Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Os familiares nos relataram que o relacionamento dele era bastante conturbado com a vítima, eles já brigavam bastante. E quando foi no domingo agora, infelizmente, um dia fatídico em que ele golpeou a vítima com uma facada na altura do peito que a levou a óbito. E delegado, ele chegou a falar o porquê que ele teria feito isso? Ele alega a legítima defesa, diz que a vítima estaria armada com espeto de churrasco e uma faca e estaria tentando agredi-lo fisicamente. E em função disso ele revidou e acabou atingindo ela fatalmente. Não sabemos de fato o que ocorreu no interior da residência, só estavam os dois. O fato é que um bárbaro crime, uma jovem, mais uma vez vítima de feminicídio, mais uma vítima que vai se somar a essa triste estatística brasileira. E infelizmente agora não tivemos como evitar. É um crime que é praticamente impossível de ser evitado porque ocorre dentro de um ambiente familiar. Mas fizemos a nossa parte, ele já está preso, agora foi lavrado flagrante contra ele. Logo mais será encaminhado a audiência de custódia de onde acreditamos que ficará preso até o seu julgamento para que possa ficar, para responder definitivamente por este crime. Obrigada pelas informações, viu delegado. Então é isso, olha só Luiz, como o delegado mesmo falou, né, infelizmente mais um caso aí de feminicídio, né, um triste caso aí de uma mulher que acabou sendo morta pelo seu ex-companheiro. E segundo informações da família, eles estavam juntos apenas 11 meses, olha só Luiz, bem pouquinho tempo, mas segundo a família, esse pouco tempo aí já era realmente um relacionamento bem conturbado. Ele já tinha, inclusive, ameaçado ela outras vezes, mas segundo a família, ela sempre dava uma segunda chance. É realmente um caso muito triste, né Luiz? Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso, pelas informações ao vivo, diretamente da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Grande abraço para o doutor Paulo Martins, delegado sempre operante com a DHS, né, sempre disposto a nos atender e a sempre falar com o Namira e os demais programas aqui da casa. É dessa maneira, meu amigo, é dessa maneira, né, olha só, uma coisa minha mãe sempre dizia, minha diretora, uma coisa minha mãe sempre dizia, Daniel Barbosa, quando um não quer, dois não brigam. Ou seja, você não quer, meu amigo, vá, 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 mas não continue fazendo isso aí não, meu amigo. Sabe por quê? Eu digo para você, mulher, né, eu espero que esse camarada não seja liberado na audiência de custódia, eu espero que ele vá para o presídio, né, porque senão, meu amigo, olha só quantas mulheres, né, vão ficar com medo de ser vítima dos camaradas como esse. Porque o camarada, quando vê que não é punido, que nem os ladrõezinhos, né, que nem os bate-carteira, continua fazendo, né, continua fazendo, sabendo que vão ficar impunes. Mas não é dessa maneira, não. Eu espero que você, mulher, que está em casa, que está me vendo, neste momento, eu peço para você, dê o primeiro grito, dê também o primeiro grito, rua, fora de casa, vá para fora. Porque o camarada só quer isso, quer só uma liberdade para continuar fazendo o que faz. Tá certo? Vamos de informação, meu gente? E a dor da perda deixou mais uma vítima, só que no município de Maraã. Preste atenção, uma mulher grávida, você acha que é inofensiva? Não é não, meu povo, em Maraã, uma grávida esfaqueou o caboclo do marido dela, depois de flagrar ele, sabe como? Com outra. E será que era a Jennifer do Tinder? Não sei, quem vai contar é o Jackson Salva Terra, na tela do Namira. O crime aconteceu na cidade de Maraã. Martinha Soares dos Santos, de 29 anos, matou com duas facadas o seu companheiro. Segundo a polícia, a suspeita que está grávida de nove meses, flagrou a vítima, Lucas Silva de Souza, de 34 anos, nas proximidades de sua residência com outra mulher. Momento em que desferiu as facadas. A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada ao hospital de Maraã, mas morreu antes mesmo de dar entrada. Martinha foi presa em flagrante, confessou o crime e está à disposição da justiça no 66º DIP em Maraã. Eu volto com você aí no estúdio. Rapaz, mas essa daí, né, ela quase que fez o certo. Matou, não era pra ter matado. Quase que ela fez o certo. Foi pra cima do caboclo. Porque foi ele que meteu o chifre nela, foi ele que estava lá em cima da outra mulher, né? Não foi na mulher. Porque tem mulher que sofre aí, não vou dizer o quê, né, E aí vai tacar-lhe a porrada, dá-lhe a chibatada na amante, que não tem nada a ver, né? Que situação, minha gente. E aí eu te digo, parece que a moda pegou, sabe por quê? Porque em fonte boa, uma outra mulher tacou o marido direto pro cemitério. Só que o motivo ainda não foi revelado. Quem conta essa história aí é a Mariana Rocha. Vem cá, papoço, vem cá, na tela do Namira. Olha, a gente tem noticiado muitos casos de feminicídio, mas dessa vez foi o contrário. Foi a esposa quem matou o marido. A Maria Damiana dos Santos, de 38 anos de idade, desferiu duas estocadas. Os estoques, só pra eu explicar pra vocês, são armas caseiras. Então, ela enfiou o estoque no peito esquerdo do marido, José Carlos Vieira, de 37 anos, e não satisfeita, ainda desferiu aí uma estocada na axila esquerda do marido. Ele ainda chegou a ser socorrido. Isso foi lá no interior do estado, lá em Fonte Boa. Ele ainda chegou a ser socorrido lá no hospital de Fonte Boa, no interior do Amazonas, mas infelizmente não resistiu aí aos ferimentos e veio a óbito, né? A Maria Damiana fugiu do local. A polícia passou várias horas em busca aí da infratora até que ela foi presa, permanece presa. A polícia investiga esse caso, ainda não se sabe ao certo o motivo pelo qual a Maria Damiana matou o próprio marido, José Carlos Vieira, mas acredita-se que seja por ciúmes. É isso mesmo. Eu volto com você aí no estúdio. Paz, vou te contar. Dá pra trair mulher ainda, Rui? Será que dá pra trair mulher? Dá, Rui? Pelo amor de Deus! Os caras hoje estão... O Lery disse pra mim que gosta de pegar porrada, né? Que gosta de mulher brava. Agora o Rui tá me dizendo que dá pra trair. Eu que não vou trair, meu amigo. Deus o livre. Ainda bem que nunca passou pela minha cabeça. Minha esposa é linda, maravilhosa e cheirosa, meu povo. E olha só, vamos de informação, minha gente? Eu vou trazer uma novidade pra você. Sabe por quê? Programa na Mira não é só coisa ruim, não. Não é só de mulher que quer tchá, tchá. Não, minha gente. Olha só. No mundo de hoje, a tecnologia desempenha um papel importantíssimo em nossas vidas e na Uber eles sabem muito bem disso. Por isso, desenvolveram um sistema para que com o toque de um botão do aplicativo você possa ter tudo o que precisa em sua viagem. Com o toque você pode ficar mais tranquilo, com um excelente suporte 24 horas e também confiar que o preço da viagem vai ser o mesmo do início ao fim. Com o toque você pode escolher como vai pagar, com débito, crédito, pré-pago ou dinheiro. E além disso, esse toque te dá a tranquilidade de compartilhar a sua viagem com a família, amigos, em qualquer ponto, né? Trazendo a sua localização durante a viagem. Com o toque você tem mais que um carro. Uber, um toque você tem tudo. Consulte as condições em uber.com. Tá certo o recado dado, minha gente? E olha só, mais uma mulher, minha gente. Mas essa daí não matou, não. Ela estava usando somente a sementinha do mal. É, a maldita droga. E estava em uma das mãos com uma faca. Vai entender, minha gente. Isso tudo ela estava nas ruas ali caminhando e o pessoal com medo. Só que aí, meu preto, deixa eu contar uma coisa pra você. Rapidinho ela foi presa e recuperou a consciência. Saiu da viagem da droga e voltou pra terra. Traz pra mim na tela do Namira. No momento que os policiais militares estavam realizando o patrulhamento na rua Raimundo Pires, na Vila Buriti, se depararam com uma mulher que estava em frente a uma pousada. Sendo revistada pelos policiais militares, ela tentou se desfazer da droga. Foram encontradas com ela uma porção de supostamente substância de tipo base de cocaína e vestígio de skunk. Sendo que a infrator estava ainda com posse de duas armas brancas, tipo faca. Diante dos fatos, ela foi encaminhada ao quinto DIP para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você. Obrigado aí, Marcelo Macedo. Grande abraço pra nossa equipe diretamente de Tefé. Um abraço pra ele e pro Sebastião. Gente! Por quê? Pra quê? A mulher estava desse jeito? Não entendo. Estava revoltada. Talvez o diabo, com a sementinha dele na mente dela, estava fazendo lá com que ela pudesse fazer o que ela quisesse. Só que os policiais estavam atentos, conseguiram prender essa mulher aí que com certeza, minha gente, vai refletir o que ela estava fazendo dentro do presídio. Olha só! Vamos de intervalo, né? Eu vou ali rapidinho e já já eu volto. Sai daí, não. Tchau, tchau, tchau.